Vamos fazer o seguinte, são 12 horas e 28 minutinhos, vamos agora então até a nossa belíssima, o nosso filho do Anderson, aniversário do dia, tá trazendo agora essa história da cadeirinha maravilhosa que vai aproveitar lá na Narciso, mas a Maria está no lugar lindo, maravilhoso pra usar tudo isso. A nossa belíssima orla da Ponta Verde, de onde ela tá falando ao vivo nesse exato momento, Maria Maciel, qual é a previsão de ocupação hoteleira para esse feriado de finados, que era de 90,72%, gente, 19% mais do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando a ocupação média foi em torno de 79%, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, aqui, a BIH. Será que esse dado se concretizou? Tem muitos turistas por aí, Maria? Conte tudo, olhos de esmeralda. Tem sim, Wilson, se depender da movimentação aqui na orla da Ponta Verde, realmente essa ocupação deve ter passado dos 90%. E o setor, a rede hoteleira, ela comemora essa ocupação. A gente, no último feriado, que foi no mês de outubro, essa ocupação era de 81%, e agora aí passamos da casa dos 90%, o que é bom não só para os hotéis, mas também para toda a cadeia produtiva, né? A gente sabe que por trás também você tem os restaurantes, bares, vendedores ambulantes, muita gente trabalhando aqui e as pessoas comemorando realmente esse retorno, né? Muitos visitantes e as pessoas também saindo de casa para aproveitar esse feriadão. E olha, vou pedir para o Elito mostrar aqui, olha, esse cenário que realmente é de paraíso mesmo. E uma outra informação que a gente tem é um levantamento feito por uma empresa, pela Booking, dizendo que aqui, capital Maceio, era um dos destinos mais desejados do brasileiro durante esse período aqui do feriadão, né? Que vai de dia 29 até o dia 2. E o preferido também entre as praias aqui do nosso Brasilzão. Então é importante a gente ver essa volta, essa retomada do turismo aqui na capital e a expectativa dos empresários é que se mantenha e aumente ainda mais, né? Então daqui para frente a gente vai poder ver sempre esse cenário. Olha, muitas pessoas na praia, aproveitando, custindo, aproveitando para passear e é isso que a gente gosta de ver. Agora, Wilson, expectativa versus realidade, né? Eu estou aqui trabalhando, mas eu queria estar ali também, olha, na praia, com o meu guarda-sol, me refrescando, tomando um banho de mar. Mas a gente está aqui trabalhando, mas final de semana está chegando, a gente aproveita também. É com você. E aí